O Lula sugeriu ditadura. O Lula sugeriu ditadura. Escuta o que ele fala. Se não tem outra razão para a gente ter uma nova governança global com o fortalecimento das ações unidas com outros países, a questão do clima só vai ter solução se a gente tiver decisões globais. Que eu não depender do meu Congresso. Que o outro país não dependa do seu Congresso. Porque muitas vezes você aprova uma coisa no ACOP e quando chega no seu país o Congresso não aprova. Os empresários não aceitam. E aí as coisas não são executadas. Então essa reunião de agosto, que vai ser em Belém, vai ser uma reunião marcante para a gente dar seriedade na defesa da Amazônia. Você ouviu o que o Lula falou? Preste atenção de novo. Eu quero botar de novo para você preste atenção no que ele está falando. O Lula sugeriu ditadura. O Lula sugeriu ditadura. Escuta o que ele fala. Faço uma ligação. Se não tem outra razão para a gente ter uma nova governança global com o fortalecimento das ações unidas com outros países, a questão do clima só vai ter solução se a gente tiver decisões globais. Que eu não depender do meu Congresso. Que eu não depender do que há. Que o outro país não dependa do seu Congresso. Porque muitas vezes você aprova uma coisa no ACOP e quando chega no seu país o Congresso não aprova. Os empresários não aceitam. E aí as coisas não são executadas. Então essa reunião... Lula defende a ditadoria. O Lula está dizendo que nós deveríamos ter uma visão global aonde o que for decidido por essa decisão o Congresso não tem palavra. Porque de acordo com Lula, às vezes eles concordam em algo nessas reuniões aí globalistas, mas o Congresso vota contra. Então ele está dizendo e está dando uma ideia aonde o Congresso não possa ter palavra. O Lula está sugerindo uma ditadoria. Ele quer ser o ditador. Ele é um ditador sem as condições que ele precisa para simplesmente tomar o Brasil com a ditadoria. Mas o que o Lula está sugerindo aqui foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi um presidente poder sugerir. E obviamente que a mídia não vai falar sobre isso. Mas ele falou com todas as letras que ele precisa de um poder ilimitado. Ele precisa que a decisão seja feita aonde o Congresso não possa fazer absolutamente nada. Ou seja, ele quer ser um ditador. Ele quer sim fechar o Congresso nessa visão e ser uma pessoa que tenha o poder de fazer o que ele quer. Se for decidido, ele faz. Independente do que o Congresso pense. Independente se vão votar sim ou não. É isso que esse lixo está falando. É isso. Por isso eu digo para você que essa estratégia da gente criminalizar, defamar as Forças Armadas é a gente cair na armadilha da esquerda. O Lula quer. Está à prova aí. Ele dizendo que as decisões têm que ser feitas, mas não dá para ter um Congresso. porque eles decidem uma coisa, a gente chega aqui e o Congresso é contra. Então a gente tem que ter uma forma de conseguir burlar o Congresso, de fazer o que a gente quer. É ele que falou. É ele que falou isso. E quem é que impede o Lula de fazer isso? As Forças Armadas. Mas, Fábio, eu não gosto das Forças Armadas. Meu amigo, se é ruim com eles, sem eles é pior. É pior sem eles. Você tem que entender. Você tem que ter uma maturidade na política para entender essas coisas. Na política está todo mundo andando ao redor de inimigos. Na nossa vida normal, eu e você, nós não andamos com inimigos. Nós não andamos com pessoas falsas. Nós não temos amigos hipócritas. Nós não gostamos de nos associar a essas pessoas. Na política não é assim. A política, o cara que está do seu lado é um tremendo de um hipócrita. O que está na sua frente é um vagabundo. O que está atrás é um canalha. E isso é a política. A política é isso. Então nós temos que entender e ter a maturidade política para entender isso. Então, eu sei que as Forças Armadas não são conservadoras. Eu sei disso. Mas eu também sei que as Forças Armadas é o único freio ao Lula. Não para nos salvar, mas para salvar os próprios globalistas. Então a gente não pode cair nessa casca de banana de atacar as Forças Armadas, querer que as Forças Armadas sejam destruídas, porque é isso que o Lula quer. É uma armação da esquerda. É uma armação da esquerda. Bota na sua cabeça. Se é ruim com eles, sem eles é muito pior. Bote isso na sua cabeça e você vai entender que isso que o Lula quer fazer não será feito, porque as Forças Armadas estão no caminho dele. Por isso que ele nunca fez. Foram o quê? Foram quatro mandatos de petistas e não conseguiram implementar o comunismo. Por quê? Porque as Forças Armadas não se venderam a eles. Então você não pode cair nessa armadilha. Você tem que abrir a sua mente e não cair nesse negócio, tá bom? Não caia nessa armadilha. Pode zoar a Força Armada. Zoa! Zoa a Força Armada. Brinque, faça piada. Sem problema nenhum. O que você não pode fazer é quando a seriedade vier, você cai nessa armadilha de ser contra, literalmente, as Forças Armadas. Aí você pode ter um problema sério porque, cara, queira você ou não, entenda isso. Eu sei que é complicado eu explicar pra você, mas se é ruim com eles, é muito pior sem eles, tá bom? Fica com eles. Fica com eles. Entenda isso que eu tô falando pra você. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.